ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Mandato de José Melo é cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, com cinco votos a favor e um contra. Quadrilha presa por envolvimento em assaltos na capital recebia ordens de dentro do presídio. Casos de dengue podem ser confundidos com outras febres tropicais, comuns na Amazônia. Eleitores reclamam de problemas no agendamento para o cadastro biométrico da Justiça Eleitoral. E campanha arrecada livros infantis para incentivar a leitura em escolas municipais. O Jornal em Tempo dessa segunda já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Depois de agiar o julgamento por quatro vezes, o TRE caçou hoje o mandato do governador José Melo do Prois e do vice, Henrique Oliveira, do Rede. Foram cinco votos a favor e um contra. Melo deve recorrer da decisão junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento começou no início da tarde. Os cinco magistrados do Tribunal Regional Eleitoral, que já haviam votado pela cassação em outras sessões, mantiveram o voto hoje. O governador José Melo e o vice, Henrique Oliveira, foram cassados por cinco votos a favor e um contra. O voto contrário foi do juiz Márcio Meireles, que era o único que faltava votar. Ele declarou que foi contra porque nenhum eleitor confirmou o recebimento de dinheiro em troca do voto. A ação movida pela coligação Renovação e Experiência, que perdeu as eleições em 2014, denunciou o esquema de compras de votos. A Polícia Federal apreendeu R$ 11 mil em notas fiscais durante as investigações. As investigações apontaram para a participação de Nair Blair como responsável pela empresa Fantasma, que teria recebido dinheiro público para a compra dos votos. Nós também podemos analisar a possibilidade de oferecer recurso para majorar as outras penas, que não é de cassação. Então, ambas as partes podem recorrer a essa decisão, mas principalmente quanto à pena de cassação, esse é um ato protestativo da defesa. Para a corte, há indícios que comprovam as violações, mas a defesa de José Melo vai recorrer da decisão. Agora a gente vai ter que aguardar a publicação do acordo e a partir da publicação do acordo a gente vai decidir qual o meio recursal que a gente vai utilizar. Se serão os embargos de declaração, eles serão protocolizados aqui para o Tribunal Regional Eleitoral. Se será o recurso ordinário, isso é para o Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ao vivo agora à sede do TRE, onde está o repórter Amaral Augusto. Boa noite, Amaral. E agora, o que acontece com o governador nos próximos dias? Olá, Marcela. Muito boa noite para você e a todos que estão ligados em mais uma edição do Jornal em Tempo. Obrigado também pela audiência. Pois bem, o governador e o vice permanecem no cargo. Isso porque este é o período em que o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas deve ter para publicar o acordo. A expectativa é que isso aconteça na próxima semana, num prazo máximo de sete dias. No entanto, este prazo pode ter a obediência legal de até 30 dias e pode, inclusive, por conta do carnaval e de todo esse recesso que é esperado. No entanto, após a publicação do acórdão, aí sim a defesa pode entrar com aquilo que é chamado de embargo de declaração. O prazo para recorrer após a publicação é de três dias aqui na instância regional e de mais três dias no Tribunal Superior Eleitoral. Caso esse embargo de declaração seja negado pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que se reúne mais uma vez para apreciar ou não, aí sim é que é feita a comunicação à Assembleia Legislativa do Amazonas. Eu volto com você ao estúdio, Marcela. Obrigada, Amaral Augusto. Ao vivo lá do TRE. E há pouco mais de um mês, para o fim do prazo, quase 350 mil pessoas ainda não fizeram o cadastro biométrico aqui no Estado. Eleitores reclamam que tem sido difícil agendar pela internet. Quase todos os dias por aqui é sempre assim. Cerca de 90 mil pessoas já fizeram o cadastramento biométrico no Estado. Mas uma parte da população ainda falta fazer o cadastro. Cerca de 347 mil pessoas. E a gente tem uma média diária de 7.500 por dia. Então a gente está chegando perto do fim do prazo e, consequentemente, o aumento à procura da população pelos nossos serviços tem aumentado. Em Manaus, o TRE tem dez postos de atendimento para receber os usuários até o dia 26 de fevereiro. E no interior, nove municípios já receberam atendimento. Para se cadastrar, o agendamento precisa ser feito pela internet, no site do tribunal. São 40 mil vagas por semana. O processo é feito todas as quintas-feiras. Não adianta o eleitor comparecer a um dos postos ou mesmo aqui ao tribunal eleitoral sem estar agendado, que ele não será atendido. Cerca de 70% dos eleitores amazonenses já realizaram cadastro biométrico. O agendamento só pode ser feito pela internet, mas alguns ainda reclamam que faltam vagas. Esperou para fazer agendamento, demorou muito. Às vezes o site não estava funcionando. E aqui, por exemplo, nós que estávamos no nosso horário marcado para 10h10, a gente foi ser atendido quase 11h. Na luta contra o tempo, para não perder o prazo, tem gente que se atrapalhou e não sabia do agendamento online. Também não sabia. Não, não tinha nem vindo aqui. Eu tinha feito logo pela internet, já agendado lá em casa. O cadastro biométrico é essencial para que o eleitor participe das próximas eleições. A falta do documento causa uma série de problemas com a esfera pública. Já a Maria fez tudo certinho. Agendou e compareceu ao atendimento. Eu deixei para minha irmã agendar para mim. Ela agendou e ficou para hoje. Você já está em kit? Estou em kit, graças a Deus. Olha, o site do TRE não está fazendo agendamento até a próxima quinta-feira, dia 28. Só aí, a partir das 8h da manhã, o eleitor vai poder agendar a sua biometria. Bom, a chuva fez aumentar a preocupação com as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. É preciso ficar vigilante, sim. Mas, além da dengue e da febre chikungunya, as febres tropicais, ainda pouco conhecidas, também são comuns nesta época. Do outro lado da lente, estruturas microscópicas. É no laboratório que um estudo detalhado tenta explicar qual a origem das febres, que tanto se parecem com dengue, mas não são. A pesquisa é realizada em três municípios amazonenses. Casos negativos para dengue foram observados em 300 pessoas. Por isso, os cientistas acreditam que metade dos casos de dengue hoje tratados na rede pública de saúde podem ser, na verdade, de outras duas febres tropicais. A Oropolche e a Maiaro. Uma delas transmitida pelo Meruim, um inseto minúsculo comum na zona rural. A família de agricultores conhece bem o Meruim. Na propriedade onde moram, na zona rural de Manaus, ele é muito comum. Embaixo de cinco horas da tarde, uma hora dessa tarde, começando já, quem não tem a pele boa, já começando a ficar vermelho de Meruim. Mas o que não se sabia é que o Meruim transmite a febre Oropolche, com sintomas parecidos com a dengue. A senhora já ouviu falar na Oropolche? Não. Não. Transmitida pelo Meruim. É. Tem muito Meruim aqui? Tem. Demais. O meu menino tem alergia. Ele fica todo ferido dentro das peles dele. É exatamente por isso que o estudo avalia a relação de possíveis casos de febre Oropolche comumente tratados como dengue. A pesquisa é uma parceria da Fundação Oswaldo Cruz e Fundação de Medicina Tropical do Amazonas. Tivemos dados de projetos anteriores que mostraram que até 50% dos pacientes que foram incluídos na pesquisa eles foram inicialmente diagnosticados com dengue, mas laboratoriamente não se confirmou isso. Então, em alguns casos, nós conseguimos confirmar a presença do vírus Maiaro e a presença do vírus Oropolche. Em laboratório, os cientistas avaliam também a febre Maiaro. Ela é transmitida pelo mosquito da febre amarela e está presente na região. De acordo com o doutor em entomologia da Fiocruz, o controle dos vetores relacionados às febres Oropolche e Maiaro é difícil. As larvas desses insetos vão crescer no solo e, em geral, a tendência do controle seria de borrifação diretamente no solo, o que torna o controle um pouco mais complicado do que o controle dos colicídios de uma forma em geral. Por enquanto, as duas febres não trazem tanta preocupação porque não foram registrados casos de mortalidade. Mas o vírus pode sofrer mutação. Daí a necessidade de conhecer melhor as formas de transmissão e tratamento. Isso aconteceu com o vírus chikungunya nos anos 2000. Ele assumiu uma mutação que tornou o vírus mais infeccioso para o Aedes albopictus, que foi a espécie que transmitiu e espalhou para o resto do mundo. Então, isso sempre pode acontecer. A gente tem trabalhado para monitorar esses eventos e tentar antever essas situações. Ronildo Alencar também estuda os transmissores das febres. Ele explica que o meruim, por exemplo, pode ser encontrado em qualquer área urbana que tenha umidade. Em caso de surto de Oropolche, o combate seria praticamente impossível. Uma forma de, pelo menos, diminuir as populações é evitar a produção desses criadouros, e retirar locais sujeiras, matéria orgânica de decomposição, onde estão sombreados, porque é nesses locais que eles se reproduzem. Então, essa é uma forma de diminuir a população. Daqui a pouco, o quadrilho é presa, acusada de cometer assaltos na capital. E ainda, campanha arrecada livros didáticos infantis para estimular a leitura em escolas públicas. Já, já!